O programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre Direito Penal Informático. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, amigos. Estamos de volta ao nosso estudo sobre Direito Penal Informático. Nosso último encontro hoje falaremos sobre a legislação penal. O que temos de direito penal para proteger os bens jurídicos dos cidadãos que sofrem com ameaças pela internet? O que temos na nossa legislação? Quais são os crimes previstos para essa questão? É importante que agora nós façamos uma revisão com relação à aula onde foi feita a divisão entre os bens jurídicos do crime informático. Qual é a ofensa? Qual o bem jurídico ofendido nas questões? Nós falamos dos crimes informáticos impróprios ou impuros e nós falamos dos crimes informáticos próprios ou puros. E isso vai variar de acordo com... o bem jurídico vai variar de acordo com o crime. Se for um crime puro ou próprio, um crime que só é praticado pela internet, e aí nós falamos da segurança informática, que é uma questão que ainda paira apenas a nível internacional, de direito humano internacional. Mas, hoje, já temos legislação tratando de algumas condutas que ofendem determinados bens jurídicos, sem falar ainda na segurança informática. A gente espera que isso seja visto um pouco mais para frente, certo? Então, vamos lá. Se nós falarmos hoje de crime informático, nós temos o nosso Código Penal. Mas, Aurinei, o Código Penal de 1940, ele está sendo utilizado nessas questões? O Código Penal, o problema é que ele está sendo atualizado pontualmente. Já tem, como nós falamos na nossa última aula, já tem um projeto de reforma do Código Penal aí, para lançar um novo Código Penal agora em 2014, 2015, 2016, vamos ver quando é que sai. Mas já há o projeto, inclusive criminalizando algumas condutas. Falamos que tem projeto para criminalizar o cyberstalking, projeto para criminalizar o cyberbullying, questões novas aí que estão palpitando na nossa sociedade. que estão nos preocupando também. Mas, enquanto isso não vem, nós vamos trabalhar com o que tem. Como o julgador hoje vai aplicar a pena? Eu fui vítima de um crime, Aurinei. Eu vou acusar ele de qual crime? Fui vítima de um crime. Eu vou tipificar aquela conduta onde? No Código Penal? Então, vamos analisar essas questões pontualmente, certo? Então, a primeira questão que se deve analisar com relação aos crimes existentes no próprio Código Penal. Nós falamos daquela divisão. Um crime, por exemplo, de extorsão, citamos como exemplo, um furto. E aí há a problemática da interpretação, da aplicação dessa norma junto a alguns tribunais. Quando nós falamos de uma fraude bancária, sumiu o dinheiro da sua conta bancária. O banco não sabe o que foi, você não sabe o que foi, simplesmente o dinheiro desapareceu. E aí você vai na delegacia e registra essa ocorrência. E aí o delegado de polícia, o promotor, vai fazer a denúncia por qual crime. O STJ já fez o entendimento de que isso seria furto mediante fraude, o que nós discordamos. Eu acredito que esse entendimento vai mudar daqui para frente, não por causa da nossa opinião, evidentemente, mas por conta de um esclarecimento maior que está hoje sobre a nossa sociedade, que está sobre esse fato. Um esclarecimento de que quem é a vítima desse crime, quem foi enganado, foi o banco. O banco foi vítima de um estelionato, na verdade. O banco foi vítima de um estelionato e ele que sofreu as consequências do crime. Seu patrimônio ali foi ofendido gravemente. E aí o furto, a ameaça, a ameaça vai ser analisada lá pelo 147 do Código Penal. Os crimes contra a honra, nós temos 138, 139, 140 do Código Penal. Os crimes contra a honra e a injúria, a calúnia, a difamação e a injúria no 140, tratando dessas questões. Nós falamos no encontro passado que um dos maiores crimes pela internet são os crimes contra a honra. Então é importante que você saiba dizer, diferenciar o que é uma calúnia, o que é uma injúria, o que é uma difamação. A calúnia, só para título de revisão da parte especial do Código Penal, a calúnia está no 138 do Código Penal, é você imputar falsamente um fato definido como crime. Eu citei como exemplo aquela acusação ao veterinário de que ele tinha cometido maus tratos a um animal. Maus tratos a animais é um crime previsto no Código Ambiental. E eu imputar esse fato falsamente, sabendo que aquilo ali não aconteceu, a uma pessoa estão cometendo o crime de calúnia. E aí compartilhar essa ofensa, compartilhar esse conteúdo na internet, também é crime. Lá no parágrafo 1º do artigo 138, na calúnia, se diz que difundir, divulgar ou propagar essa ofensa também é crime. E responde pela mesma pena. E aí a difamação, a difamação também é imputar um fato, mas esse fato não é criminoso. É um fato comum que desabona a reputação daquela pessoa. É um fato que desrespeita a reputação daquela pessoa perante a sociedade. Olha só, eu estou dizendo que uma determinada autoridade prometeu alguma coisa e não cumpriu. Mentiu, é um mentiroso. Só que quando eu falo mentiroso, quando eu falo corrupto, quando eu falo ladrão, safado, etc., eu não estou cometendo difamação, mas nem calunha. Ah, ele falou ladrão. Ladrão não é crime? Não. Ladrão é um adjetivo que está sendo aplicado àquela pessoa. Não é um crime. Crime é falar quando e onde ele roubou, quanto ele roubou. Eu estou imputando assim um fato, não um adjetivo. Então, a diferença entre calúnia e difamação é que se imputa um fato, sendo que a calúnia e o fato é definido como crime, na difamação não. Para diferenciar as duas da injúria, a injúria não é um fato que está sendo imputado, é um adjetivo, uma qualificação negativa. Então, eu estou chamando a pessoa ali de corrupta, de ladrão, de safado, etc., certo? Nesses dois casos, os últimos, difamação e injúria, a propagação, a propalação, como diz a lei, não está prevista, como crime também equivalente. Então, se não está prevista, não é crime. Eu não posso aproveitar analogicamente o que está definido para a calúnia. Lembrem-se que a reserva legal, o princípio da legalidade ali, exige que a lei penal seja certa, ela seja estrita, restrita. E é escrita. Então, tudo aquilo ali que está dito, que está posto, deve ser posto de forma clara e não se admite a interpretação ampliativa. Então, aqui já fica uma revisão de crimes contra a honra rapidamente, para que a gente entenda que isso tudo já está protegido pelo Código Penal. Olha, um crime tão comum, tão antigo, o detalhe é sobre apenas a potencialidade disso. Por isso, nós falamos nas aulas anteriores, nos encontros anteriores, que um crime contra a honra praticado num jornal físico ou num mundo físico é diferente de uma ofensa praticada pela internet. Praticada pela internet, esse crime é muito mais grave. Então, eu acho que, acreditamos que uma única falha que há na legislação é ainda com relação ao meio que essa ofensa foi propagada. Acreditamos e sugerimos no nosso livro que o legislador acrescentasse uma causa de aumento de pena, ou uma agravante genérica mesmo para os crimes contra a honra com relação ao crime praticado pela internet. Já temos uma pergunta sobre esse tema, vamos acompanhar. Qual a legislação utilizada hoje para punir os crimes informáticos? A legislação utilizada hoje para punir os crimes informáticos, né? Então, punir, temos o Código Penal. Tem alguma legislação extravagante, uma lei especial que possa ser usada? Pode sim, todas possíveis. Como nós falamos na aula sobre bem jurídico, dividindo a questão entre bem jurídico do crime próprio e do crime impróprio, isso vai variar também de acordo com o bem jurídico. Vamos usar alguns exemplos para a gente esclarecer isso tudo. Falei que temos o Código Penal, né? Mas vamos imaginar que o crime pela internet foi um crime de divulgação de pornografia infantil. lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241-A. Olha só, esse crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aí vamos pensar que a ofensa é contra uma perseguição na internet, uma violência com relação a uma pessoa idosa. Vamos para o Estatuto do Idoso. Estão comercializando drogas pela internet. Para que se preocupar com a legislação, né? Ah, só porque está acontecendo pela internet? Não. É um crime de tráfico de drogas. E, se possível, tráfico internacional de drogas, para saber por onde é que isso está acontecendo. Houve um caso emblemático sobre isso, que na Deep Web, eu falei sobre a Deep Web nas nossas primeiras aulas, nos nossos primeiros encontros desse curso, que seria uma internet submundo, né? Um submundo da internet, a internet obscura, a internet profunda, ou Dark Web, a internet escura. Lá, como nós falamos, tudo está acontecendo de ruim. E existia um site que vendia drogas para o mundo inteiro, entregava em casa, delivery. Chegava a pizza e chegava a cocaína junto. Aí, olha só, a preocupação, o dano que isso pode causar à nossa sociedade, né? E aí, as polícias do mundo todo se uniram para tentar detectar e punir essas pessoas. Há pouco tempo, esse site foi fechado, né? As pessoas foram identificadas, os criminosos foram identificados, foram punidos. Mas, fica aí como um alerta, né? Para a gente, para saber como isso está acontecendo. Então, tudo, como nós falamos, até um homicídio pode ser praticado pela internet. Se um homicídio pode, né? Qualquer um dos outros crimes pode ser praticado pela internet. Então, tudo vai variar, gente. A legislação de aplicação dessa lei, da punição para o crime informático, vai variar de acordo com o crime que for praticado, né? É claro que hoje já existem, né? Com a mudança da legislação, já existem algumas leis específicas com relação aos crimes praticados pela internet. E aí, nós falamos sobre invasão, né? Do sistema, aquela questão lá do scan, do phishing, roubar sênia, invade o computador e etc. Mas aí, houve o caso da Carolina Dicma, né? Como nós citamos, foi difícil chegar até onde nós chegamos, mas nós chegamos a essa situação. Eu cheguei a trazer as imagens que foram divulgadas da Carolina Dicma, mas me foi proibido exibí-las, né? Por conta do conteúdo sexual, etc. Causaria um tumulto aqui no estúdio, etc. Mas, o que aconteceu? Invadiram o computador da Carolina Dicma, furtaram aquelas fotos, furtaram não, né? Copiaram as fotos, furtar seria subtrair. Copiar é diferente, eu copio, fica dela lá e eu fico com a mínima. Por isso que é difícil falar em furto, né? De documento pela internet, é mais a cópia. Mas, essas imagens, elas foram divulgadas, né? Na internet, em sites e tudo. Parece-me que, antes disso, a atriz foi extorquida, né? Lembram do fake love que eu falei? Não, não acho que tenha sido o caso dela, né? Que o fake love é uma conquista e tudo. Dela, parece que ela simplesmente tinha aquelas fotos no computador, invadiram o sistema computacional, pegaram aquelas fotos e elas foram divulgadas. Isso gerou uma polêmica, gerou uma exposição midiática muito grande. E, enfim, editaram a lei 12.737, 2012, né? A lei chamada Lei Carolina Dickmann. Essa lei, ela trouxe um crime específico de invasão de sistema computacional. Mas ela não é uma lei, é uma legislação especial, não. Ela é apenas uma lei que alterou o código penal. O tipo penal da invasão de sistema computacional ficou definido da seguinte forma. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, olha só. Um tipo penal novo, está no 154A do Código Penal. Uma pena de três meses a um ano. E aí, como é que se configura esse tipo? Olha aqui como ficou a situação definida. Invadir sistema informático alheio. E aí já começa o problema. Eu preciso invadir um sistema informático de outra pessoa. E se eu invado um sistema informático meu? O meu próprio sistema informático. Se eu tenho aqui o meu smartphone. E aí ele já vem com o software de fábrica. Isso tem acontecido muito com os telefones da Apple. A Apple, ela acaba te prendendo, te limitando àquela conexão, àquela organização que ela faz. Te limita aos softwares que você vai instalar, aos aplicativos, etc. Alguns usuários com um pouco mais de conhecimento descobriram que pode-se quebrar essa barreira do imposto pela Apple com uma instalação de um outro sistema que acaba vulnerabilizando o sistema original e assim habilitando o celular a novos aplicativos, desvincura daquela cobrança de taxas para a instalação de aplicativos, etc. O nome disso é conhecido como jailbreak. É uma quebra dessa jaula, dessas grades impostas pelo sistema original. Jailbreak. Se eu fizer o jailbreak no meu celular, eu estou cometendo um crime de invasão de sistema computacional? Não. Porque eu estou fazendo isso em equipamento meu. E se um amigo pede para mim? Maurinei, faz aqui o jailbreak no meu celular. E aí isso vai depender daquela questão de autorização e tudo. Lembram lá do consentimento do ofendido para a exclusão da ilicitude do fato? Uma exclusão supra-legal? Então, tudo isso vai ter que ser analisado. Mas é importante que se saiba que a invasão deve ser de dispositivo alheio. Continuando. Conectado ou não à rede mundial de computadores. Isso é interessante, porque pode ser um sistema que não esteja conectado à internet, mas que se tiver um mecanismo de segurança, ele pode ser invadido. Isso era crime. E aqui, uma outra elementar desse crime interessante. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Então, esse equipamento, esse sistema computacional, ele precisa estar protegido. Ele precisa ter um mecanismo de segurança o protegendo. E se ele não tiver segurança nenhuma? Aí não há crime. Se eu invadi o seu sistema computacional, se eu entrei no seu sistema computacional sem quebrar, sem violar mecanismo de segurança nenhum, ou seja, as portas já estavam abertas, eu não estou cometendo crime. E aí eu acredito que isso tenha sido uma falha do legislador. Porque se eu crio aqui o meu phishing, meu scan, minha fraude, para invadir sistemas, eu posso simplesmente não invadi-los. Eu posso simplesmente instalar o meu software malício, de que cria uma vulnerabilidade no seu computador, abro as portas, mas não invado. E aí eu, então, abro as portas e invado. Eu cometi o crime. Quando eu saí, deixei as portas abertas. Deixei todos os mecanismos de segurança violados. E aí, então, a partir daí, o segundo que invadir, o terceiro que invadir, o quarto que invadir, não cometerão crime de invasão do sistema computacional. Por quê? Porque eles não quebraram o mecanismo de segurança. Quem quebrou o mecanismo de segurança foi o primeiro. Então, isso é um detalhe que deve ser observado. E o detalhe disso tudo, que é essa invasão de sistema alheio, com quebra de mecanismo de segurança, conectada ou não à internet, ela deve ter uma finalidade. Qual é a finalidade que a lei traz? Obter, adulterar dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem lisa. Então, olha só, gente. Se só invade, olha por lá por dentro, vasculha e não faz nada, não é crime. Não é crime. Mas, se o cracker, o responsável pela invasão, obtiver um dado sigiloso da pessoa, ou obtiver, copiar, manipular, apagar qualquer coisa do sistema computacional, daí já configura crime. Lembra que nós brincamos agora há pouco sobre a autorização, sobre o consentimento? Está aqui na lei. Se houver autorização expressa ou tácita, expressa é aquela que a pessoa realmente emite, claramente emite, expressamente emite, como o próprio nome diz, ou aquela tácita, aquela que ele deixa entender que está autorizado. Então, a questão da intenção é muito importante. Agora, olha só. A lei fala também em instalar vulnerabilidades, que seria crime se você invadir para instalar vulnerabilidades. O que significa instalar vulnerabilidades? Quando a lei fala em instalar vulnerabilidades, há várias, há inúmeras coisas dentro da tecnologia da informação que podem se adequar a isso aqui. desde o simples vírus até programas, mesmo softwares, dedicados à cópia dos logs. Ali tem o Keylog, que é uma vulnerabilidade que é instalada nos computadores para capturar todas as cenas que são digitadas ali, de todos os logins que são feitos. E isso é importantíssimo. Certo? Então, a pena desse crime, três meses a um ano. E aí o detalhe é importante que se diz aqui. Na mesma pena, incorre quem produz, oferece, difunde dispositivo do programa do computador com o intuito de permitir a prática dessa conduta. Quem cria essa situação toda? Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais ou industriais, essas informações sigilosas, informações sigilosas assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo. Aqui a gente fala das grandes corporações, das grandes empresas, que preservam o seu segredo profissional, o seu sigilo profissional. Essa revelação de segredos, segredo profissional, industrial, já era crime pelo Código Penal. Mas hoje, se feita através dessa questão da invasão do sistema computacional, incorre nas penas desse dispositivo do 154A. Certo? Agora, uma outra questão interessante que diz aqui é sobre o controle remoto da máquina. Como seria o controle remoto? Ele diz aqui. Ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Lembra o que eu falei do ataque de negação de serviço em umas aulas atrás? É exatamente isso. O denial service attack. O ataque de negação de serviço. É aquela situação onde o cracker vai invadir o seu computador, instalou aquela vulnerabilidade lá, instalou o seu vírus, passa a controlar e monitorar a sua máquina. A partir dali, quando ele autoriza o seu computador, por autorização dele, sem a sua interferência, vai acessar um sistema, ou vai invadir um sistema, ou vai mandar mais vírus, ele controla o seu computador remotamente. Isso é um perigo. Isso agora já está definido e protegido por essa questão aqui. Tem causas de aumento de pena, quando é o presidente da República, governadores envolvidos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Isso tudo são causas de aumento de pena em casos de... dessa prática, desse crime. A ação penal desses crimes, como está definida? 154B do Código Penal. Os crimes definidos no artigo 154A somente se procedem mediante representação, ou seja, é uma ação penal pública condicionada à representação. Salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta, qualquer de seus poderes da União, Estado, Instituto Federal, municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Nesse caso, será pública incondicionada. Então, a regra é de que o crime seja de ação penal condicionada à representação e, se for contra uma dessas pessoas jurídicas expostas no 154B, a ação penal será incondicionada. Essa lei, essa lei 12.737, ela também inseriu um crime, um outro crime no Código Penal. Inseriu o parágrafo 1º no artigo 266 do Código Penal, onde ele diz assim, incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Aplica-se apenas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Inseriu também o artigo 298 ao artigo 298, equiparando a falsificação de cartão de crédito a um documento particular. Então, essas foram as alterações da lei Carolina Dicma. E essa questão aqui do 266, que eu falei agora há pouco, é interessante, porque, quando eu falo do controle remoto, do ataque de negação de serviço, isso pode acontecer a um serviço público. Já aconteceu com grandes empresas, empresas que prestam serviço no Brasil, empresas brasileiras que fornecem viagens, passagens aéreas, empresas aéreas, grandes empresas. E empresas internacionais que também vendem e comercializam no Brasil, sites nacionais de venda pela internet, que perdem milhões de reais se passarem algumas horas fora do ar. E isso tudo preocupou a nossa sociedade. A questão chegou ao nosso legislativo e aí já pensaram sobre isso. Imaginem que um sistema público, que dependa essencialmente do uso da internet, for invadido ou for atacado por um ataque de negação de serviço. Eu coordeno aqui milhares de máquinas para atacar o sistema da Receita Federal no momento da declaração de imposto de renda. Então, aquele sistema ali, quando cai, quando fica fora do ar, é um sistema de utilidade pública. Todo o Brasil está precisando daquele sistema ali para inserir os seus dados da sua Receita. Então, isso seria um crime de negação de um serviço, de interrupção de um serviço de utilidade pública. É uma questão bastante interessante e polêmica com relação a isso. Além da lei Carolina Dickmann, junto com ela, na verdade, foi editada uma lei 12.735, também em 2012, mas foi apenas para criar ou autorizar os estados a criarem suas delegacias especializadas em crimes praticados pela internet. Em alguns estados, isso já está ocorrendo. Eu conheço alguns, tenho alguns amigos, que são professores também. O professor Emerson, que é delegado da delegacia especializada no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo. Em Brasília, tem alguns colegas também que trabalham com isso. O doutor Augusto Rossini, que é promotor de justiça em São Paulo, coordena no Ministério Público algumas investigações nesse sentido, não em delegacia, mas no Ministério Público. Mas isso tudo está interligado. Essa investigação precisa ser feita também por especialistas. Imaginem que os hackers, os crackers, eles são especialistas nesse ataque. Nós temos que ter também policiais envolvidos também, especialistas nessa investigação, na apuração desses fatos. Outra legislação que nós podemos dizer, outra regra, outras normas novas relacionadas à internet, foi o marco civil da internet. O marco civil da internet, que foi editado, entrou em vigor há pouco tempo, Lei 12.965, que trouxe questões relativas ao uso da internet no Brasil. E aí, de uma forma mais ampla, trouxe questões principiológicas, questões de deveres e direitos do usuário da internet, trouxe algumas questões relacionadas à obrigação do provedor de acesso de retirada de conteúdo, falou da neutralidade na internet, da governança na internet, da necessidade de todos participarem desse controle da internet. Eu trouxe uma questão que há muito tempo já se falava a nível internacional, que é o multi-stakeholder, que é a governança multi-interveniente, onde o Estado precisa, não só, até houve uma pergunta aqui, o que o Estado pode fazer para coibir isso tudo? Às vezes, o Estado, por si só, ele não consegue. É preciso ajuda de outros ramos da sociedade, de outros setores da sociedade, para que esse controle seja mais efetivo. Então, a participação de acadêmicos, pesquisadores, autoridades do judiciário, policiais, advogados, legisladores, parlamentares, professores, familiares. Então, todas essas pessoas precisam integrar um grupo. Foi sugerido para o Marco Civil da internet que isso fosse, pelo Marco Civil da internet, que isso fosse feito. Inclusive, há uma pergunta sobre o Marco Civil da internet que a gente pode ver agora. O Marco Civil da internet criou novos crimes? O Marco Civil da internet, como nós falamos agora há pouco, ele trouxe questões principiológicas. Ele trouxe questões de direitos e deveres dos usuários. É importante que se tenha atenção sobre isso, que o Marco Civil da internet, apesar de não ter criminalizado condutas, ele trouxe questões interessantes sobre a apuração desses fatos. Principalmente, quando nós falamos agora há pouco sobre os intermediários dos crimes praticados pela internet, que nós falamos dos provedores de acesso e de conteúdo, o Marco Civil da internet tornou obrigatório algumas questões, na verdade, regulamentou algumas questões que estavam definidas a nível jurisprudencial, obrigando os provedores a fornecerem essas informações à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário sobre crimes praticados pela internet. Então, aqui no artigo 15 do Marco Civil da internet, lei 12.965, fala dos provedores de aplicações da internet. E ele fala aqui, provedores de aplicação da internet, constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente, com fins econômicos, deverá manter respectivos registros de acesso a aplicações da internet sob sigilo em ambientes controlados de segurança pelo prazo de seis meses, nos termos do regulamento. Então, percebam que isso aqui pode ser exigido depois. Pode ser exigido, inclusive, para os policiais, os membros do Ministério Público, o Judiciário, o Juiz, pode determinar que esse prazo seja estendido. E aqui no artigo 13, quando fala na provisão de conexão à internet, ou seja, o provedor de acesso que libera a via para a pessoa conectar-se à internet, diz que cabe ao administrador de sistema autônomo, respectivo, o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambientes controlados de segurança pelo prazo de um ano nos termos do regulamento. Certo? E aqui diz, no parágrafo 2º do artigo 13, a autoridade policial, administrativa ou Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados no prazo superior ao previsto no CAPT. Então, olha que interessante. isso agora está definido em lei. Está definido em lei. Apesar de que, jurisprudencialmente, isso estava se formando no sentido de que os provedores teriam que guardar esses logs, esses registros, por três anos, hoje o prazo foi reduzido, mas está definido em lei. Já é um grande passo que nós demos no sentido dessa regulamentação. Agora, interessante também, além disso, é a relação, a retirada desse conteúdo na internet e a responsabilidade desses provedores. O interessante é o que se deve pensar é o seguinte, os provedores de acesso à internet, de provedores de conteúdo também, eles eram responsáveis pelo conteúdo que estava sendo divulgado na internet antes disso. Por exemplo, se você tinha um blog e, nesse blog, você postava o seu texto e você permitia que um comentário ofensivo fosse feito a alguém dentro daquele blog, você responderia por isso. Hoje, mas não. Hoje, já se tem uma situação de irresponsabilidade relativa dos provedores de acesso à internet. E aí diz aqui, no artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infligente, ressalvado as disposições legais em contrário. Então, olha só, vai ser preciso uma ordem judicial para retirada do conteúdo. Lembram que eu falei agora há pouco sobre os crimes contra a honra, sênios que mais acontecem na internet? Tem tudo a ver com isso aqui. A própria justiça vai fornecer o prazo para o provedor tirar o conteúdo. E aí, no parágrafo 1º, diz aqui, que a ordem judicial de que trata o CAPT deverá conter sob pena de nulidade a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infligente, que permita a localização inequívoca do material. E aí, isso aqui gera mais uma polêmica por conta de um possível, suposto, retrocesso da regulamentação. na fase jurisprudencial, ou seja, antes do marco civil da internet, no momento em que isso estava regulamentado pelos tribunais, dizia-se que não precisava indicar a URL. A URL é um endereço, é onde você digita www, tal, etc, o resto do endereço que você quer acessar. Esse endereço hoje, se você quiser, olha, provedor, você precisa aqui retirar o seu conteúdo. E aí o juiz vai dizer, tá, você quer retirar esse conteúdo, mas ele está onde? Então, você quando for pedir para retirar um conteúdo ofensivo, por exemplo, na internet, você vai ter que indicar a URL dessa, dessa, desse conteúdo. A aplicação do disposto nesse artigo para infração de direitos do autor e direitos conexos depende da previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias no artigo 5º. Então, perceba, gente, que o marco civil da internet, ele, apesar de não ter, de não ter criado crimes, né, novos crimes relacionados ao uso da internet, trouxe algumas questões que nos ajudaram, mas, como eu afirmei há pouco, a liberdade de expressão precisa ser controlada, né, a liberdade de expressão precisa ser, as pessoas, cidadãos, precisam lembrar que a liberdade de expressão ela precisa, ela tem limite, ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser exercida, evidentemente, mas ela precisa estar em equilíbrio com os outros direitos, né, e o marco civil perdeu essa oportunidade ao que me parece, se preocupou com questões importantes, né, com relação a, como relação a neutralidade da rede, que seria apenas a igualdade de acesso e segurança econômica dos usuários, né, se fala, muito se fala que sem a neutralidade da rede, a internet, ela se transformaria numa espécie de TV a cabo, onde cada canal, quanto mais coisas você quisesse acessar, mais caro seria a sua mensalidade, ele seria cobrado, né, evidente que os provedores de acesso, eles podem cobrar pela velocidade, né, pelo sistema que está sendo oferecido ali para você, mas ele não pode cobrar por vias, né, não pode se limitar dentro da internet, o seu acesso depois de conectado, o seu acesso é livre, essa seria a ideia de neutralidade, mas que também está fantasiada de uma certa forma, com exceções que nos assustam um pouco, dizendo que, de acordo com a decisão do presidente da república, para alguns casos de necessidade técnica ou de interesse público, essa neutralidade, ela pode ser relativizada, ou seja, eu posso limitar o acesso do usuário à internet, certo? Então, assim, o marco civil da internet, ele priorizou questões como a privacidade, a intimidade, disso muito bem colocado, né, hoje nós temos a nossa privacidade ofendida na internet, não se sabe mais quando se está sendo observado ou não, né, a gente não sabe se essas grandes corporações, como o Google, como outras empresas que controlam a Microsoft, que controlam os computadores e a internet, podem ter acesso às nossas conversas, aos nossos e-mails, às nossas redes sociais, imagina se vocês descobrem que o seu WhatsApp está sendo monitorado, né, imagina se você descobre se o seu WhatsApp está sendo monitorado, como ficaria, né, e já se sabe que isso é uma realidade, já se tem programas, inclusive, de invasão do WhatsApp para que essas conversas de WhatsApp possam ser monitoradas. existem questões a nível nacional, especialmente quando falamos ali da proteção do território norte-americano contra terrorismo, etc., de busca monitorada por palavras-chave, etc. Então, algumas questões já foram postas, inclusive, de pessoas que brincavam no celular ou no WhatsApp nas redes sociais, dizendo que levavam, carregavam bombas dentro da bagagem, brincando, e acabaram presas. Isso significa que é real esse monitoramento das redes sociais próximas, de pessoas que querem ir ou que estão indo para os Estados Unidos. Então, tudo isso deve ser protegido mesmo. E o detalhe é que o marco civil da internet, ele foi acelerado, ele foi publicado logo depois dos escândalos sobre espionagem. Então, acho que foi uma resposta do governo brasileiro ao mundo, dizendo, ó, aqui nós temos uma legislação que protege a intimidade de todos que querem utilizar a internet. E todos do mundo todo que quiserem explorar economicamente a internet no Brasil precisam trazer os seus escritórios para cá. Por isso que hoje o Facebook, o Twitter, o Google já tem escritórios no Brasil, e isso facilita até a apuração desses fatos, a identificação de criminosos e a responsabilização dessas empresas quando elas têm participação na facilitação do crime. Certo? Então, hoje, as alterações foram essas e essas são as principais novidades com relação à legislação penal. Nós temos mais uma pergunta sobre o tema. A legislação penal atual está pronta para atender as demandas relacionadas aos crimes informáticos? Muito bem. Então, tendo como base essas novidades legislativas, a pergunta é se o direito penal já está pronto para atender todas essas demandas. Como nós falamos no decorrer do curso, as mudanças sociais são muito mais aceleradas. tem muita coisa nova surgindo aí e tem muita necessidade que nós passamos a ter com o que um tempo atrás nós não tínhamos. Então, o direito, por ser um pouco mais solene, essa modificação, essa alteração, o direito, ele não acompanha com tanta dinâmica essas mudanças. Então, o direito penal, ele sempre fica um pouco mais atrasado. Mas, nós temos verificado mudanças pontuais, que foi uma crítica nossa, nós acreditamos que seria mais interessante um estudo geral da situação da sociedade atual, sociedade moderna, contando com todas essas peculiaridades da internet, da globalização, etc., para que fosse criada uma legislação um pouco mais, digamos, efetiva, menos simbólica, menos pessoal, e mais coletiva, mais efetiva. Mas, estamos no caminho certo para essas modificações, alguns detalhes já estão sendo publicados, como foi o caso da Lei Carolina na DICMA, o marco civil da internet, e é evidente que essas legislações vão melhorando com o tempo. A prática, a experiência do judiciário vai mostrando onde estão as deficiências, as falhas, e aí o legislador vai criando novas leis, criando novas condutas criminosas, ou agravando as penas, ou diminuindo as penas, ou abolindo, inclusive, condutas que são criminalizados. Mas, eu sou adepto da ideia de que, hoje, nós estamos quase completos com relação a essa legislação penal informática. Muitos falam que a legislação hoje, ela está 95%, 97% apta para atender essas demandas. E outros dizem que nem tanto. Outros dizem que nem tanto. Depois do marco civil da internet, regulamentando toda a parte extra-penal, isso melhorou muito, mas ainda há condutas criminais que precisam ser melhoradas. Nós fizemos várias sugestões durante o nosso curso de alteração legislativa, nós sugerimos a criação de alguns crimes, nós sugerimos preocupação com determinadas condutas que são relevantes, que são interessantes, e aí, com essas modificações, nós acreditamos que o nosso sistema ficará um pouco mais concreto, um pouco mais disponível para atender essas novas demandas. Então, falta muito pouco com relação a isso, para isso. Nós temos as sugestões que foram feitas, os casos que estão sendo analisados hoje pelo judiciário, isso tudo vai facilitar a gente, mas nada exclui o estudo sistemático da sociedade, uma visão holística de tudo que está acontecendo, misturando filosofia, sociologia, antropologia, o comportamento humano, a psicologia, para saber como isso tudo gera efeitos negativos na sociedade, como o direito pode proteger essas condutas. Então, a análise criminológica de política criminal analisa e ajuda a criação de leis penais de forma efetiva, e não penais meramente simbólicas. Esse foi, então, o nosso curso Direito Penal Informático, nós abordamos várias questões importantes relacionadas ao uso da internet no Brasil, a apuração desses crimes informáticos que têm atormentado a nossa sociedade. Iniciamos com o estudo da parte sociológica, onde nós analisamos ideias de sociólogos estrangeiros, tratando da sociedade da informação, sociedade de risco. Fiz a recomendação de algumas obras, de alguns autores que nos facilitam a compreensão relacionada a esse momento social atual, como a modernidade, a globalização, ela tem interferido nas nossas vidas, como tem mudado a nossa forma de comunicação e como tem influenciado a alteração legislativa, porque cria novas necessidades, despertam novos valores na nossa sociedade, e aí nós passamos a avaliar se aquele valor merece ser protegido pelo direito penal ou se ele merece ser protegido por outro ramo do direito ou se ele simplesmente pode coexistir com uma proteção alternativa de controle social. Então, analisamos a influência da mídia nesse processo de criminalização, fizemos dura crítica ao desserviço que alguns meios de comunicação têm feito com relação a esse processo de criminalizador ou enriquecedor de penas, algumas críticas ao próprio legislativo que vai no embalo de algumas dessas situações, influenciando negativamente a criação legislativa. Essa foi a ideia inicial de um processo sociológico que tem influenciado no direito atual, da modificação legislativa. Esse foi o nosso primeiro contato. Num segundo momento, nós analisamos os bens jurídicos dos delitos informáticos. Falamos sobre crimes comuns que passaram a ser simplesmente praticados pela internet, crimes que já aconteciam, criminosos que já atuavam no mundo físico e que passaram a praticar crimes pela internet, abandonaram o crime comum para o crime pela internet. E a classificação dos crimes informáticos próprios, dos crimes informáticos impróprios, para definir qual o bem jurídico que vai ser ofendido. Se é um bem jurídico que já era protegido pelo direito penal, como nós falamos do patrimônio, num crime de furto, na extorsão, patrimônio pelo crime de extorsão, na própria vida, um crime de homicídio, e de um crime próprio que só é praticado pela internet, de crimes de violação mesmo de sistema computacional, de invasão de computador, criação de vulnerabilidade, isso tudo seriam crimes informáticos próprios, que são aqueles que só acontecem pela internet. Essa que é a nossa necessidade atual, na criminalização de algumas condutas que nós falamos que são necessárias, e na dispensa de outras que não são tão importantes ao direito penal. e a problemática principalmente dos bens jurídicos hoje difusos e coletivos, nós falamos da transindividualidade global, do bem jurídico segurança informática, que isso é um problema para encaixar dentro do contexto de dogmática clássica penal, de lesividade, que é difícil visualizar como um bem jurídico desse vai ser lesado, como comprovar essa materialidade, mas que nós apresentamos soluções, mesmo vindo do direito estrangeiro, para que essa proteção se efetive. Nós falamos dos delitos espiritualizados, bens jurídicos espiritualizados, dos crimes cumulativos, etc., trazendo da Alemanha, por exemplo, algumas doutrinas que podem nos auxiliar nesse momento. Falamos também sobre os autores dos crimes informáticos, quem são os criminosos da internet, qual a nomenclatura utilizada, falamos dos hackers, dos crackers, dos insiders, que são importantes nesse contexto, falamos da questão das vítimas da internet, por que que cometem crimes, por que que as vítimas também sofrem com essa criminalidade. Tudo isso foi abordado pelo nosso curso, falamos de criança e adolescente, falamos também da legislação hoje atual, por último, por fim, falamos do marco civil da internet e da lei Carolina Dicma, que foram as últimas alterações legislativas. Certo? Esse foi o nosso curso, então, Direito Penal Informático, agradeço a participação de todos, muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.justiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br